Me dizes não quando eu sei que a resposta é sim Faz as caretas quando eu sei que tu queres sorrir Não queres fazer amor comigo sem razão E só fazemos amor depois de uma discussão Não, não, cheiras gold e de vez em quando cheiras Chanel Só usas crimes feitos para o teu tom de pele E quando sais eu penso que tu queres viajar Tu és o contrário do tipo de mulher que eu queria amar Me cujas bem Teu jeito mesmo louco Me cujas bem As curvas do teu corpo Me cujas bem Me deixas fraco e tudo Me cujas bem Me cujas bem Me cujas bem Teu jeito mesmo louco Me cujas bem As curvas do teu corpo Me cujas bem Me cujas bem Me deixas fraco e tudo Me cujas bem Me cujas bem Eu não mostro Mas tu sabes o que és pra mim E se um dia eu te disser que não Baby, pois sei, mas quis dizer que sim Que é a tua forma de me desdobrar Um pouco grita, mas eu vou suportar No fim do dia vamos acordar Lado a lado Não posso usar escarte E nos pés em Lobotá Tanto suegue pra quê Se tu já és o meu Dom Juan E quando andas parece que tu flutuas És o contrário do tipo de homem que eu quis amar Me cujas bem Me cujas bem Teu jeito mesmo Me cujas bem As curvas do teu corpo Me cujas bem Me cujas bem Me deixas fraco e tudo Me cujas bem Me cujas bem Me cujas bem Ai, me cujas bem Eu sou eu mesmo Me cujas bem As curvas do teu corpo Me cujas bem 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 Ai, me cu Me cujas bem Me cujas bem Me cujas bem Ah, bebê me cuiais, tu me cuiais Ah, bebê me cuiais, tu me cuiais Ah, bebê me cuiais Ah, bebê me cuiais